Ouviremos agora o desembargador João Batista Martins César, nosso colega de tribunal, procurador do trabalho entre 1998 e 2013 e coordenador da Procuradoria do Trabalho no município de Sorocaba, de 2007 a 2009. Foi diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, tem especialização em Direito Processual Civil, em interesses difusos e coletivos, além de cursos de especialização no Instituto Europeu e de Relações Industriais em Sevilha, na Espanha, e no Centro Internacional de Formação, em Turim, na Itália. Curso avançado em Direito do Trabalho para Pós-Graduados na Universidade de Sevilha, na Espanha, em setembro de 2010. mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, autor de diversas obras, tendo participado como palestrante e debatedor em inúmeros congressos, seminários e encontros. Atualmente é desembargador do nosso Tribunal da 15ª Região, desde abril de 2013. Dr. João, com a palavra, V. Exª. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, V. Exª. Inicialmente, agradecer o convite ao Dr. Jordani, nosso diretor da escola. Dizer que é uma grande honra estar aqui. E um sonho de todos nós do Comitê Trabalho Infantil, que é um público tão seleto, que tem esses eventos do tribunal, e levar essas discussões sobre o trabalho infantil. Cumprimentar o Dr. Cristiano pela excelência da palestra, Dr. Fernando. Entrar no tema, eu coloquei aí no meu PowerPoint duas imagens que eu queria comentar com vocês antes de entrar praticamente no assunto. O primeiro é essa menina, que em tese estaria aí, uma lousa, teria uma deficiência aí, um braço, que é o símbolo do TST do combate ao trabalho infantil. E essa frase que já está aí nesse símbolo, se ao final desse congresso nós firmarmos mais adeptos a ela, eu acho que vai ser uma grande vitória para todos nós que atuamos nessa causa, e principalmente para o nosso país. Que lugar de criança na escola diga não ao trabalho infantil. E logo abaixo disso tem o símbolo do catavento. Então, nós estamos com um momento tão triste do nosso país, estamos vendo tantas mazelas, tantas dificuldades, e esse é um símbolo do potencial nosso, dos brasileiros. É o catavento. O catavento é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. As cores representam a diversidade das raças, das etnias, e também os cinco continentes. Esse símbolo criado por brasileiros foi adotado pela OIT, pela ONU, como símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. Então, nós, brasileiros, somos competentes. Então, vamos usar essa competência. O doutor Cristiano já colocou o número de trabalho infantil no mundo, então eu vou passar. Só queria frisar com vocês esse gráfico, que eu acho que é muito importante. Se nós pegarmos lá no início, em 1992, quando começaram o Bolsa Escola, e agora o Bolsa Família, na nomenclatura, nós tínhamos 7,8 milhões de crianças trabalhando, constatado ano, e ela vem caindo, ano a ano, até no último pinado, em 2013, 3,167 milhões, como o doutor Fernando colocou aqui na abertura desse painel. Então, o Brasil é exemplo internacional do programa sadio de combate ao trabalho infantil. Só que, mesmo assim, como já foi muito bem colocado aqui, não vamos atingir as metas que nós assumimos internacionalmente. Mas, mais do que isso, acho que não é meta internacional, é meta conosco, com nós, brasileiros, de erradicar qualquer trabalho de criança e adolescente. Que isso não deve ser admitido se a gente quer, um dia, ser uma grande nação. Não podemos aceitar. Os meus números são um pouquinho divergentes, doutor Cristiano, mas acho que, conforme a gente apura e faz a aferição, os números que eu tenho são 2,211 milhões em atividades não agrícolas e 977 mil em atividades agrícolas. 45%, então, dessa população. E 486 mil das crianças têm menos de 300. que é proibido, não só pela nossa legislação, mas pelas normas internacionais. E o agravante, de 2007 a 2015, nós tivemos 17.902 acidentes com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com 174 mortes e 400 mutilações. No trabalho infantil rural, de 2010 a 2014, pelo mesmo Sinan, nós tivemos 219 acidentes. E aqui, para São Paulo, que todo mundo fala que é a locomotiva do país, e nós sabemos que é mesmo, é um dado triste para nós, paulistas. 8.179 crianças foram vitimadas por acidentes de trabalho, de 2006 a 2013, 28 óbitos. E São Paulo é o estado que apresenta o maior número de acidentes notificados com trabalhadores com idade inferior a 18 anos. Então, aqui, para São Paulo, é uma realidade que nos atinge. E, sendo a locomotiva do país, nós temos maior responsabilidade. definir o que seria o trabalho infantil, acho que é importante nós termos isso em mente, toda atividade econômica e ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não, realizada por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Exceção, como nós sabemos, que é a aprendizagem a partir dos 14 anos, mas aí envolvido com metodologia de ensino, e, ao final, terá uma profissão. Mais do que essa definição do que é trabalho infantil, lembrar aos senhores e as senhoras que o artigo 7, o inciso de 33, ele fixa lá alguns parâmetros para o trabalho infantil. Não pode, atividade salubre, perigosa, o artigo 403, 427 da CLT. Então, dessas normas jurídicas, nós temos que pegar a noção de que todo trabalho de adolescente deve ser protegido. Todo trabalho da pessoa com idade inferior a 18 anos deve ser protegido. E aí nós vamos fechar essa questão mais para frente. O Brasil ratificou as convenções internacionais, a principal dela é 138 da OIT, de 1973, que estipula a idade mínima de admissão e emprego e não deverá ser inferior à idade e conclusão do ensino obrigatório. E essa, eu deixei negritado aí, porque essa questão é importante também. Em qualquer hipótese, esse trabalho não poderá ser inferior a 15 anos. O Brasil só ratificou essa convenção em 2002. Vejam bem, ela é de 1973. Nós não podíamos ratificá-la porque o nosso sistema legal admitia trabalho inferior a essa idade. Com a emenda constitucional número 2098, nós pudemos ratificar essa convenção. Aí com algumas décadas de atraso. E agora a gente conjuga essa convenção internacional com o artigo 208, inciso 1 da Constituição, que fala de educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então hoje, se a gente for analisar o nosso ordenamento jurídico, ele já proíbe o trabalho com idade inferior a 17 anos. Então hoje não seria mais 16 anos, já seria 17. E como nós sabemos, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil passam a ter status, aí é uma discussão, se há status constitucional ou de lei, o importante que é legislação nacional. Então hoje já dá para se defender que a idade mínima seria 17 anos. O Brasil ratificou também a Convenção 182, que define as piores formas de trabalho infantil, também promulgada aqui no Brasil, que foi regulamentada pelo Decreto 6481 de 2008, que tipifica as piores formas de trabalho infantil. E dentre essas piores formas de trabalho infantil, 11 itens se referem a trabalho rural. Eu vou fazer um parênteses aqui com vocês, essa apresentação eu vou deixar no site do tribunal, que tem um site específico de combate ao trabalho infantil. Então quem quiser pode acessar, aqui tem os links das convenções internacionais, do Decreto 6481, para pegar e consultar, que é importante essa consulta. Essa lista TIP, o Decreto 6481, no item 80, ele fez uma alteração importante no que se refere ao trabalho infantil. Porque ele fala que o peso máximo masculino seria 20 quilos para um adolescente e para um adolescente 15 quilos. E para trabalho contínuo, ali para trabalho ocasional. Para trabalho contínuo, seria 11 quilos para o homem e 7 quilos para a mulher. Com isso, nós vamos entender que está derrogado o artigo 390, com o 405, o parágrafo 5º da CLT, que estipula lá 20, 25 quilos. Então há uma nova normativa para pesos, trabalhos com pesos de adolescentes, que deve ser seguida. E aqui eu também coloco que haveria até um avanço na questão do trabalho noturno para o adolescente. Como nós vamos ver, a necessidade dele frequentar a escola e darmos todas as condições para que ele frequente a escola. Aqui, por favor, solta o filme. Acho que é importante as pessoas conhecerem. O que é o Brasil? O Brasil é 15 setembro, 2008. Olha aqui a colheita de batata. Aqui de Casabranca, bairro de Lagoa Branca. Tatorizão, revolvendo e pessoal. O filme é curto, mas para vocês verem como é o trabalho rural. E aqui eu quero agradecer ao amigo, ao doutor João Batista Mancio, ao auditor do Ministério do Trabalho e Emprego. Colheita de feijão, dia 22 de setembro de 2008. Que disponibilizou esses vídeos para mim. Aqui ele era um trabalho de colhedor de batata, e agora o de feijão. Para notarmos a postura, o quanto é... Ataca a saúde do ser humano, uma posição dessa. Mas se um adulto esse trabalho já é agressivo, imagine para um adolescente, para uma criança. O que infelizmente é comum a gente encontrar ainda nas roças do nosso país. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeras diligências pelo Ministério Público do Trabalho, até com um amigo aqui, o João Batista Mancio, em várias roças, atividades, e pegar crianças trabalhando. Em lavoura de feijão, em Pilar do Sul, eu, desembargador Eder Sivis, participamos de várias diligências lá, e pegamos em lavoura de feijão, crianças trabalhando. Tivemos que fazer o resgate dessas crianças, que era em condição análoga de escravo. Então, infelizmente, a gente encontra ainda esse tipo de atividade no nosso país. E esse decreto 6481, ele vem tipificando o porquê não pode nas lavouras, e vou pegar só para preservar o tempo aqui, só o primeiro item aí, ele descreve a atividade. No processo produtivo do fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi. Daí ele vem falando o porquê. Porque esforço físico e posturas viciosas, exposição a poeiras orgânicas e seus contaminantes, como fungos e agrotóxicos, contato com substâncias tóxicas da própria planta, acidentes com animais peçonhentos, exposição sem proteção adequada, a radiação solar, calor, umidade, chuva e frio, acidentes com instrumentos pérforo-cortantes. E vem lá os malefícios, as doenças que poderiam causar. Afecções musculoesqueléticas, bursites, tendinites, sinovites, pneumoconioses, intoxicações exógenas, cânceres, urticárias, envenenamentos, queimaduras na pele, envelhecimento precoce, câncer de pele, desidratação, doenças respiratórias, ferimentos e mutilações, e até apagamento das digitais. Quando essas crianças trabalham nessas atividades, vão ficar até sem as digitais. Recomendo que entre no decreto 6481, tenha esse anexo para todas as atividades e o porquê que a criança não deve trabalhar nesses locais. Uma vez eu fiz uma audiência pública para afastar crianças de panfletagem nas ruas, de entregar nas casas, em cartes de comércio, e as pessoas falam, mas por que? Porque deixa a criança trabalhar, não tem perigo nenhum. São inúmeros os casos que as crianças são mordidas por cachorro. É igual carteiro. E no decreto aqui, vem aquilo que eu falava antes do decreto, no decreto agora vem mencionando. Não pode porque é mordida de cachorro, ele está exposto a um assédio sexual, uma criança. São inúmeras as agressões que essa criança pode sofrer. Aqui são outras atividades que eu vou passar rapidamente. Aqui uma outra convenção internacional que o Brasil ratificou, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não ser objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação. ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Ela tem o direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. E aí nós chegamos à nossa Constituição. Artigo 227. A teoria da proteção integral agasalhada pela Constituição de 88. O artigo 227 está lá. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas voltemos ao caput ali. É dever da família, da sociedade e do Estado. Esse dever é de todos. Não só da família, não só da sociedade e não só do Estado. E a nossa Constituição, ela veio romper aí, com a teoria da proteção integral, com aquela do menor em frator ou do menor em situação irregular. Até nomenclatura errada, porque nós usamos a nomenclatura menor para falar em uma situação ainda de vulnerabilidade social, envolvimento com atos infracionais. E eu costumo até postar em PowerPoint uma manchete do G1, que fala, dois menores roubam a bicicleta de uma criança. Então, para o crime, ele é menor. Mas quando é vítima, aí é criança. Então, todas são crianças, todas são adolescentes. Então, a nomenclatura menor já é uma nomenclatura abandonada, que nós deveríamos nos policiar para não adotar mais essa nomenclatura. E agora, no ECA, entrando no ECA, na Lei nº 8.069, 90, rapidamente, eu queria só frisar com vocês que é importante, o artigo 4º, a linha C, que é absoluta prioridade, vem referindo ao 227, mais falando, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Essa norma é importante. Porque se a criança tem absoluta prioridade, obviamente, em questões orçamentárias dos entes públicos, ela também deve receber essa prioridade. Aqui o artigo 3º, mas só para lembrar aqui que as crianças e os adolescentes também têm os direitos fundamentais sem prejuízo à proteção integral que nós estamos falando. Aqui o artigo 69 do ECA, o doutor Cristiano já colocou muito bem aqui, mas eu queria só ressaltar esse inciso 1, que na profissionalização do adolescente, nós temos que ter o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Isso aqui sempre tem que nos nortear quando a gente for fazer qualquer raciocínio que se refira ao trabalho do adolescente. E justamente por isso, a CLT foi alterada para aperfeiçoar e prever a aprendizagem, como um método até que nós consigamos chegar em uma escola pública de qualidade em tempo integral e gratuito. Dentro de todo esse arcabouço que eu estou colocando aqui para os senhores, para as senhoras, a Justiça do Trabalho não poderia ficar ausente. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por esse ato, 419, de 2013, instituiu o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho. Desenvolver, o objetivo é desenvolver em caráter permanente ações em prol da erradicação do trabalho infantil e da adequada profissionalização do adolescente. E, se tratando da Justiça do Trabalho, nós entendemos que é um grande avanço, porque esse programa tem uma capilaridade pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, ou seja, por todo o território nacional. Então, todos os Tribunais Regionais do Trabalho estão envolvidos nesse programa e desenvolvendo debates com a sociedade para erradicar essa chaga que é o trabalho infantil. No artigo 2º desse ato, e aqui eu reputo também uma observação importante, fala que as seguintes linhas de atuação. Um, política pública, colaborar na implementação de políticas públicas de prevenção, combate, segurança, saúde e erradicação do trabalho infantil. Dois, diálogo social e institucional com a sociedade. E três, educação para prevenção. Desenvolvimento de ações educativas e pedagógicas em todos os níveis de ensino, diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários. Eu reputo esse ato de maior importância porque ele dá um novo perfil e, mais uma vez, a Justiça do Trabalho sai à frente. É uma justiça que se aproxima da sociedade para debater os problemas que afligem e encontrar formas de solução. Então, aqui é uma justiça que está, ao meu ver, se antecipando às outras e se aproximando com a sociedade, saindo dos gabinetes para debater. Coisa que eu não vejo nos outros ramos, com todo o respeito aos outros ramos, eu não vejo até o momento. Aqui nós temos os gestores regionais, o Tribunal aqui de Campinas, junto a esse programa. Sou eu, o doutor José Roberto Dantas Oliva, e o doutor José Tarso José Vidotti. Também, aqui na décima quinta, foi instituído o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, que a composição, eu presido, tenho a honra de presidir esse comitê, tenho o doutor Flávio Alegre de Campos Cooper, nosso ex-presidente integrante, a doutora Tereza, que está aqui, aparecida, a Assa Geminiana é integrante, a do juiz Eliana do Santos Alves Nogueira, o juiz José Roberto Dantas Oliva, e o juiz Tarso José Vidotti. E, dentro dessa linha de atuação, aqui o Tribunal da décima quinta região, de forma pioneira, criou dez juizados especiais da infância e da adolescência, nas oito sedes de circunscrições, e mais dois nas cidades de Fernandópolis e Franca. Então, dez ao todo, dez juizados, e nas cidades de Fernandópolis e Franca, porque nessas cidades havia um número muito grande de autorizações para o trabalho infantil. E, em Franca, lamentavelmente, ainda há um número muito grande de autorizações para o trabalho precoce, e está se discutindo a competência para apreciar esses pedidos, e nós já vamos enfrentar esse ponto daqui à frente. A competência desses juizados é apreciar as demandas, as reclamações trabalhistas que envolvam o trabalhador com idade inferior a 18 anos, os pedidos de autorização para o trabalho de crianças e adolescentes, as ações civis públicas e coletivas que discutam essa matéria, os pedidos para adentrar em residência para fiscalizar trabalho infantil doméstico, doutor Cristiano. Então, aí também nós já definimos a competência da Justiça do Trabalho, porque se há trabalho com a nova redação do artigo 114 da Constituição da República, a competência é da Justiça do Trabalho. E, eventualmente, um auditor fiscal pode ter dificuldade para entrar em um condomínio, em uma residência, que nós sabemos que a casa é o asilo inviolável do cidadão, mas se há notícia de trabalho, de uma irregularidade trabalhista, é o juiz do trabalho que tem que dar essa autorização para entrar, sim, na casa do cidadão e constatar se há ou não, em alguns casos, até crianças em situação análoga de escravo. Análoga, não. Em situação de escravidão. E a mídia já noticiou vários casos. Os senhores devem ter conhecimento disso. Mas, mais do que essa competência, a atuação dos juizados especiais é uma atuação propositiva, é uma atuação que vem somar em rede, na forma do artigo 88 do ECA e da resolução número 113 do CUNANDA, porque, como nós vimos no artigo 227 da Constituição, é a união de todos que vai resolver esse problema. Então, é a atuação em rede que é o diferencial para nós conseguiremos evoluir ainda mais no combate ao trabalho infantil. O artigo 88, eu escrevi aí, mas só para mencionar o inciso 5º e 6º, que fala dessa atuação em rede. E essa atuação interinstitucional, a doutora Eliana está aqui e ela é o nosso geia primogênito, que nos dá muito orgulho na atuação, e faz essa engrenagem toda funcionar. E ela vem fazer um trabalho brilhante lá em Franca. É o Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Juiz da Infância e Adolescência, lá, infelizmente, o Juiz da Infância e Adolescência ainda não está integrado nessa rede, mas as secretarias municipais, os CRES, os CRAS, o SERES, o Sistema S, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal, as entidades, as associações que lidam com essa matéria, estão envolvidas. E nessa atuação em rede, a ideia é incrementar a instalação e o funcionamento dos fóruns municipais de erradicação do trabalho infantil, que é debatendo essas questões, levando, tirando essa sujeira debaixo do tapete, colocando no oxigênio que nós vamos combater isso daí. E nada melhor do que um fórum, que um fórum é um local adequado para a sociedade e debater esses problemas. E também realizar audiências públicas para conscientizar e sensibilizar as sociedades e as empresas. E, doutor Cristiano, eu fiquei muito contente aqui, quando o senhor falou da responsabilidade dos sindicatos, das confederações, das federações, em atuar nessa questão, porque realmente eu entendo, da mesma forma, todos nós temos uma participação fundamental. E fico muito contente. Meus parabéns. No meio rural, aqui, a minha informação também é um pouquinho diferente, mas acho que vale a pena trazer aqui para vocês, que, enquanto no meio urbano, apenas 4,3% das crianças de 5 a 15 anos ainda trabalham, no meio rural essa taxa é de 19%. Então, apesar dos números serem menores, mas naquela faixa ele é bem maior. Aqui, segundo a ONU, 60% em trabalho infantil no mundo está na agricultura, e 67% desse trabalho em empreendimentos familiares. O que demonstra, como já foi colocado aqui, a vulnerabilidade social dessas famílias é um problema seríssimo, as carências educacionais, a pobreza, a falta de organização, de condições de saúde, resumindo, a falta de trabalho digno, que não prevalece o princípio da dignidade da pessoa humana, acaba dando ensejo a isso. E alguma das razões, que eu peguei até no site aqui da ONU, a precarização das condições de trabalho no campo, admite-se que os pais levam as crianças às roças, às lavouras, ao seu trabalho rural, acaba tendo muita condescendência da sociedade nesse ponto. E também os pais são mais flexíveis, aceitam mais a ideia de que seus filhos o ajudem na agricultura familiar, e abandonando, muitas vezes, a escola. Mas eu queria colocar aqui com os senhores também que as peculiaridades do trabalho rural, que mudou muito. Se a nossa agroindústria nos orgulha muito, como foi colocado aqui hoje pelo ministro, também temos alguns problemas. A nossa agroindústria é exemplo no mundo afora, e nós reconhecemos isso, que os empresários são muito competentes na hora de produzir, de tecnologia agrícola. A agricultura está mais perigosa, porque tem um uso muito intensivo de agrotóxicos, novas máquinas, inclusive elétricas, porque a eletrificação, a energia chegou ao campo. Então também há máquinas elétricas no campo que são um problema. E as crianças ficam expostas ao sol, ao ar, à água, ao solo. Esse problema dos agrotóxicos, as residências e as escolas também no meio rural, são muitas vezes no meio da própria produção rural. Eu vou mostrar uma foto aqui, que bem delimita isso, e complica, é um fator complicador. E também que o Brasil é um campeão mundial no uso de agrotóxicos, e muitos deles proibidos em outros países. E aqui nós ainda admitemos o uso. E aqui um estudo interessante da professora Larissa Bombardi, mostra que entre 2007 e 2014 foram notificados, no país, 2.150 casos de intoxicação na faixa etária de 0 a 14 anos. Só que ela mesma cita no estudo que apenas um de cada 50 casos chega ao sistema de saúde, que são notificados. Então, é uma tragédia que nós estamos vivendo na questão da intoxicação. Ela aponta aqui 62 mil casos de intoxicação de adultos e crianças, um a cada 90 minutos. E um agravante. Em março, agora, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, vinculada ao OMS, classificou o glifosato presente em herbicidas, como o RANDAP, um dos mais utilizados no mundo, como provavelmente cancerígeno para o ser humano. E aqui nós temos o fator cultural. Eu falo isso até da minha família. Eu sempre converso com o meu sogro, ele tem a casinha de praia dele, e ele vai lá e sempre usa esse produto aqui para estirpar as ervas daninhas lá no terreno da praia dele. E eu falo, seu João, isso daí é perigoso, coloca EPI, não pode, isso aí é muito perigoso. Ele compra com uma facilidade enorme. Um produto que nós estamos vendo, que é o OMS, atribui possibilidade de câncer. E compra-se com uma facilidade enorme ainda no nosso país. E se aplica com um descuido total. Tive oportunidade de participar em diligências lá, com o doutor João Batista Mancio, em Itapeva, nas lavouras de tomate. As famílias mexiam a cauda de veneno com o braço. Lamentavelmente, essa família morreu toda de câncer. Nós fizemos trabalho desde 1998, lá na região, e muitas integrantes dessa família morreram de câncer. Essa é a imagem que eu queria colocar para vocês, a questão do meio rural. Essa foto é da Folha de São Paulo, foi tirada uma diligência que o doutor Dimas Moreira da Silva fez lá, em registro, na lavoura de banana. Mas eu fiz também muitas diligências lá, na região da banana, e eu presenciei. Um avião desse, passando, pulverizando uma lavoura de banana, que no meio tinha uma escola. e eu estava perdido ali na diligência, procurando me situar para seguir para as propriedades rurais, um avião desse passou, pulverizou tudo. Pulverizou viatura oficial, escola, crianças que estavam lá. Uma tragédia. A gente não pode admitir uma coisa dessa. Conseguimos chegar no produtor rural, ele falou, foi um erro do piloto, ele errou a coordenada, não era para jogar lá, acabou jogando. Mas poderia ser um erro, é excusável. Só que esses dias encontrei com um amigo, que é um procurador de justiça aposentado, eu tinha comentado esse episódio com ele, ele falou, João, lembra aquilo que você me contou? Eu falei, lembro, Eduardo. Pois bem, eu estava lá em Paranapanema, com o meu carro, e fui também pulverizado por um avião. Estava na estrada e fui pulverizado por um avião agrícola em todo o meu carro. Então, não é tão incomum acontecer essas coisas com um produto de alta toxicidade. Para quem tiver curiosidade, tem mais alguns sites aqui de contaminação, sobre agrotóxico, para saber. Eu queria abordar uma outra questão aqui, também com os produtores rurais aqui, que é a questão do dumping social. Se nós nos orgulhamos da nossa agroindústria, e devemos nos orgulhar mesmo, nós temos que preocupar com ela também. Porque quando um país é acusado de dumping social, e é condenado internacionalmente por dumping social, a represália pode vir não necessariamente no setor que deu causa. A condenação por dumping social. A represália pode se dar em outros ramos da nossa economia. Hoje, numa sociedade globalizada, interligada, eventualmente uma acusação de dumping social pode afetar produtos que não teve nada a ver com a acusação do dumping social. Então nós temos que também ter essa preocupação. E como nós sabemos, o Brasil já foi condenado mais de uma vez por acusação de dumping. Conseguiu muitas vitórias, mas também já foi condenado. Aqui eu farei rapidinho aqui umas colocações da própria justiça como um todo. Olha o valor que essa usina foi condenada por utilização de trabalho infantil. 5 milhões. E a justiça do trabalho vem, como eu falei, contribuindo muito para erradicar essa praga. Aqui, a doutora Eliana me fez o favor de enviar alguns casos lá que ela pegou em Franca. Em dois processos aqui, o trabalhador foi dispensado por justa causa a um adolescente porque não usava EPI. O que está errado? O trabalhador dispensado por justa causa para não utilizar a EPI? Se ele está usando EPI, ele está em um ambiente insalubre ou perigoso. Então não poderia estar. E a outra questão, esse adolescente também tinha autorização para trabalhar desde os 14, concedida pela justiça comum de Franca. Quer dizer, se dá autorização para o adolescente trabalhar, mas não se acompanha onde ele vai trabalhar? Eu só dou autorização para o trabalho, mas não acompanho se é uma atividade insalubre, se é perigosa, se poderia estar lá ou não. É uma tragédia social. E aqui tem tudo a ver com o doutor João Batista Manso que colocou na palestra da manhã, a proteção de máquinas. Um garoto com 14 anos, na área rural, estava operando uma máquina picadeira, quem não sabe, é uma máquina picadeira, aquela máquina que você joga lá, cana ou milho, ele vai triturar para dar de ração para o gado. Foi advertido, segundo a alegação da defesa, e ele foi querer parar a máquina com a mão. E aí ele teve comprometido dois dedos da sua mão. Se tivesse uma proteção lá na Correia, não teria acontecido o acidente, mas, obviamente, ele não poderia estar lá. Mas a proteção teria evitado mais um número aqui de acidente de trabalho, que provavelmente não está ainda informado lá. E esse trabalho protegido aqui, que eu queria colocar com vocês, o artigo 7, inciso 33, 413 e 427 da CLT, primeira observação é que o empregador deve conceder tempo necessário para a frequência às aulas do adolescente. O que é óbvio. Mas mais do que isso, é irrelevante que não se configure os requisitos de autêntica relação de emprego, como habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordenação. Basta que se constate a utilização indevida de mão de obra de menores para que incidam os instrumentos repressivos previstos em lei. Esse acordo da desembargadora Marlene Fuvec, Sugimatsu, do Paraná. E eu sempre defendi, quando eu estava no Ministério Público, os meus pareceres, exatamente nesse sentido. Se a Constituição fala que é um trabalho protegido, ou ele está ali como empregado, ou não tem outra hipótese. Esse empregador vai ter que, sim, anotar a CTPS desse jovem, porque não tem outra situação para ele estar trabalhando. O nosso ordenamento jurídico não admite. E não dá para usar a argumentação, não era eventual. Não era. que trabalho protegido, a nossa legislação prevê dessa forma. E aqui eu queria fazer um reconhecimento aqui, a ilustre colega, a doutora Luciana Storel, pelo brilhante acordo que ela relatou no início de 2000, de combate às antigas guardinhas, e definiu, aquele acordo foi um divisor de águas, na época, para que a aprendizagem realmente decolasse no nosso país. Então, a doutora Luciana, o nosso reconhecimento, o nosso parabéns, que realmente foi um acórdão histórico, aquele. E o artigo 403, aqui, da CLT, quando ele preceitua, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação ou ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social em horários e locais que não se permitam a frequência à escola. Então, se a gente conjugar toda a normativa internacional com a nossa própria legislação, a gente já vai ver que essa questão de horário de trabalho de adolescente noturno é nem pensar. E o saudoso Carreon, na CLT comentada dele, ele já falava que as normas de proteção não se restringem às relações de trabalho subordinado. Tem-se que até de forma autônoma, algum menor estará teoricamente sujeito a ver-se impedido de exercer alguma atividade. E como nós vimos, agora é protegido mesmo. Falar com vocês aqui de alguns mitos, rapidamente, que a gente ouve da sociedade que o trabalho tem que ser considerado um fator positivo, no caso de crianças, que, dada a sua situação econômica e social, vivem em condições de pobreza e de risco social. Bom, então aqui a gente admite, então, é trabalho para o filho do pobre. Para o filho da classe média, nós já temos ciência, nós aqui, acredito, nenhum de nós quer que nossos filhos, nossos netos sejam encaminhados precocemente ao mercado de trabalho. Então, a gente admite essa situação para o filho do pobre. Então, é uma situação de exclusão social. Não dá para aceitar. Lembrando que no artigo 7º, 33, está lá o direito fundamental ao não trabalho das nossas crianças e adolescentes. É, sim, o direito fundamental ao não trabalho. O mito também é melhor a criança trabalhar do que ficar na rua exposta ao crime e aos maus costumes. O doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, na sua dissertação de mestrado, entrevistou os antigos presos do Carandiru e, na ocasião, ele constatou que mais de 80% deles começaram a trabalhar precocemente. Recentemente, uma reunião do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, na sede do nosso tribunal, em Campinas, foi apresentado um estudo com os jovens da Fundação Casa, o percentual é semelhante. E a doutora Eliana, que está aqui presente, também teve oportunidade de frequentar lá umas unidades da Fundação Casa, lá na região de Franca, e constatou também percentual altíssimo de trabalho precoce e jovens envolvidos com atos infracionais. Então, estatisticamente, está demonstrado que trabalho precoce não é sinônimo de salvo do conduto, que não vai se envolver com a criminalidade. Pelo contrário, expõe esses adolescentes cada vez mais a um ambiente inadequado para eles. E aqui o perfil do preso brasileiro, dados do nosso CNJ. A população carcerária brasileira é jovem e de baixa escolaridade. Somente 2 mil presos, 0,4% da população carcerária tem formação superior. Então, a escolaridade está tudo a ver vinculado aqui com bons empregos e não envolvimento em criminalidade. E aqui a mentalidade econométrica. O doutor Cristiano colocou muito bem a preocupação que eu também tenho com relação à crise econômica agora, que eventualmente deixe de se investir no social, porque eu não acho que é gasto isso daí, eu acho que é investimento, em um dado aqui da BBC Brasil, que o custo do trabalho infantil no mundo é de R$ 760 bilhões. O Brasil seria um dos países que mais lucraria com a ridicação do trabalho infantil. Os cálculos da OIT indicam que o Brasil ganharia 10 vezes o que investiria para tirar as crianças do mercado de trabalho. Seja com a construção de escolas, melhoria da sua rede escolar, seja com uma mão de obra qualificada e adequada para os tempos de mercado globalizado. Eu vou passar rapidamente aqui, mas eu queria colocar essa questão do comprometimento, do desenvolvimento do sistema muscular esquelético da criança, esse retardo no desenvolvimento pôndero-estatural vai ocorrer, levar a uma fadiga precoce, maior ocorrência de doenças infecciosas, gastrointestinais, respiratórias, contaminações, dores lombares, problemas de coluna, porque a criança está, o adolescente ainda está em desenvolvimento, que vai se prolongar até seus 20, 21 anos. A criança ainda está, é um ser em desenvolvimento, o adolescente. Então, o trabalho precoce para ele, os gravames são muito maiores. Tem a ventilação pulmonar reduzida, maior frequência respiratória, por isso absorve mais substâncias tóxicas que os adultos, podem levar à morte, tem maior frequência cardíaca que os adultos, ficam mais cansados, exercendo a mesma atividade. As pressões no mundo globalizado do trabalho são enormes, imagine pressões de cumprimento de metas em cima de adolescente. Criança tem fígado, baço, rins, estômago, intestino de desenvolvimento, que provoca maior contaminação de absorção de substâncias tóxicas. A pele também não está tão desenvolvida, também absorve mais agentes tóxicos, até na questão do ruído, o ouvido da criança, do adolescente, ainda não está completo o desenvolvimento, então tem perdas auditivas mais severas quando expostas a ruídos. A visão periférica dessas crianças também é menor que o adulto, que ocasiona mais acidentes. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que estavam dando a justa causa pelo adolescente não usar, se eu fosse advogado, esse adolescente, eu colocaria qual o EPI que é para a criança, para um adolescente que ele tem que usar, se um EPI é para adulto. Só para ser um pouco jocoso na defesa. Se um EPI é feito para um adulto, não é feito para uma criança, um adolescente utilizar. E aqui, nessa questão do desenvolvimento da criança, da adolescente também, é muito comum as crianças se acidentarem no trabalho, quando elas estão lá trabalhando em um esmeril, ou em uma serra, elas têm aqueles estirões de crescimento. E, às vezes, a mão passa e ele não se deu conta que a sua mão cresceu, que o seu braço cresceu. Então, a mão passa junto na serra, passa lá no esmeril. Então, essas questões que o adolescente ainda não está preparado para o mercado de trabalho. E um dado aqui para o doutor Edmondo, nosso brilhante presidente aqui do Trabalho Seguro, mais de 40% dos acidentes de trabalho envolvem trabalhadores jovens. Então, é um risco muito grande. E aqui uma tríplice exclusão dessas pessoas que trabalham precocemente. Na infância, perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, baixa a empregabilidade por falta de qualificação profissional. Na velhice, falta de condições dignas de sobrevivência. Mas o que é pior? A amargura, quando você conversa com essas pessoas no final da vida, por não terem vivido o tempo de brincar. O doutor Flávio Cooper, nosso ex-presidente, costuma brincar. A criança não deve trabalhar para ser feliz, para poder brincar, para ser um adolescente triste, bravo com o mundo, mas para ser um adulto completo. Porque todos nós, como fomos adolescentes, nós fomos lá, meio que, brigando com todo mundo. Porque ele tem os problemas lá, hormonais, as fases de crescimento, ele tem esses estirões. Então, o adolescente vai ter essa revolta natural, mas, ao final, vai ser um adulto sadio. E aqui eu pego mais uma informação aqui, que, em homenagem ao Outubro Rosa, essa reportagem da Folha de São Paulo me marcou muito. Que mesmo a mãe solteira, as unidades familiares em que só a mãe trabalha, elas são muito mais reticentes, mais resistentes a que o filho trabalhe precocemente. Isso é um tapa na cara de nós, homens. Se a mãe não quer que o filho trabalhe precocemente, ela está lutando sozinha. Por que que, numa sociedade que está lá o marido e a esposa juntos, numa unidade familiar, vai admitir o trabalho precoce? Isso me chamou muito a atenção. É aqui a nossa homenagem, aqui as mulheres. A tríplice jornada diária ainda é esse símbolo de resistência contra o trabalho infantil. E aqui o ciclo da pobreza. Eu pego aqui emprestado do nosso colega Oliva, mas esse ciclo da pobreza, ele procede. E a gente precisa dar um basta nele. O sujeito é pobre porque assim também é seu pai. Sendo pobre, a necessidade é impele precocemente ao trabalho. O trabalho precoce prejudica o redimento escolar quando não provoca o abandono do estudo. Sem educação, a pessoa é desqualificada profissionalmente e despreparada intelectualmente. A sorte do trabalhador despreparado é o desemprego, o subemprego ou, se tanto, o emprego mal remunerado. E com parcos e recursos, parcos e rendimentos do subemprego ou sem nenhum do desemprego, o pobre dá ao seu filho como única herança à pobreza. E aí a gente tem esse ciclo da pobreza. E que se a gente romper esse ciclo com o trabalho precoce, e entrar ali na escola pública de qualidade em tempo integral, a gente rompe um ciclo vicioso e cria-se um ciclo virtuoso. E esse ciclo de pobreza é demonstrado aqui nesse estudo da FGV, que fala que o salário aumenta em 15% a cada ano de estudo. Uma pessoa com 18 anos de estudo, esse em 2008, ganhava R$ 4.500,00 em média. Uma pessoa sem estudos, R$ 392,00. Então é uma diferença gritante. A perpetuação da miséria está aqui, está demonstrada. E a empregabilidade aumenta 3,38 para cada ano de estudo. Então, quem tem estudo vai ficar menos desempregado do que quem não tem estudo. E vocês poderiam falar, esse estudo é de 2008. Não. Esse estudo aí da Fundação Itaú Social, é recente, Itaíolink, para quem quiser entrar, comprovou a mesma coisa. E esse estudo é recente, é de agora. E aqui, em Marília, eu peguei esse site aqui, em Marília, em censo de 2010, 1.918 crianças e 4, 17 anos fora da escola. E aí uma outra notícia, que adolescentes flagrados aqui no cultivo da mandioca, agora em maio de 2015. Quanto mais velha a criança, maior a probabilidade de trabalhar e menor a probabilidade de estudar. E isso os estudos comprovam. O aumento de um ano na idade da criança, aumenta a probabilidade de os meninos trabalharem em 0,094, e das meninas em 0,048 na área rural. Em contraste com 0,027 e 0,013 na área urbana. Então, estão bem vinculados. E aqui a questão do que eu falei do programa da Justiça do Trabalho, e o Judiciário Trabalhista dando o exemplo. O ministro Maurício Godinho Delgado relatou esse acordo, um paradigmático aqui, reconhecendo que a Justiça do Trabalho tem competência para interferir em políticas públicas municipais para que prevejam medidas para combater o trabalho precoce. Esse acordo foi o primeiro, e logo em seguida veio um outro acordo, agora dessa feita, do ministro José Roberto Freire Pimenta. Então, o Judiciário Trabalhista, sinalizando que vai enfrentar essa questão de políticas públicas que devem ser adotadas pelos municípios para combater o trabalho precoce. Nessa questão aqui também de trabalho precoce, naquele valor de indenização, eu esqueci de fazer um parênteses aqui com vocês, eu quero parabenizar dois colegas de magistratura, a doutora Oliva, a doutora Cátia, em Presidente Prudente, que estão destinando aos fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente as indenizações por dano moral coletivo nas ações civis públicas. São destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porém, esse dinheiro fica na conta judicial trabalhista e só são liberados para projetos que têm o ok do Ministério Público do Trabalho. Então, as entidades vão apresentar projetos de combate ao trabalho infantil naquela localidade e esses valores serão liberados pelo juiz do trabalho. E eu louvo essa iniciativa porque a Lei 7.347.85, a Lei da Ação Civil Pública, ela fala que esses valores de condenação coletiva, de dano moral coletivo, devem ser destinados à recuperação dos bens lesados. E nós temos enviado esses valores para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que não tem nenhum representante lá do Ministério Público do Trabalho. Então, esse dinheiro não retorna para a sociedade para repor esse bens lesados. Então, nada melhor do que esses valores sejam destinados, sim, a esse fundo municipal para projetos de combate à erradicação do trabalho infantil. E nós temos o melhor exemplo de que isso é possível no caso Shell Basf. A doutora Marina E. Sequeira César Targa está aqui, a desembargadora, a colega, a querida colega, e teve um trabalho brilhante nessa ação, e que foi feito acordo no Tribunal Superior do Trabalho e foram destinados milhões para a recuperação dos bens lesados, que não foram para o FAT. Então, esse exemplo, nessa ação civil pública, ele é, para mim, paradigmático, e nós podemos e devemos ensinar esses valores para uma forma mais efetiva de recuperação do bem lesado. Aqui a competência material para a Justiça do Trabalho. Desde outubro de 2012, na Carta de Brasília, foi definida essa competência da Justiça do Trabalho para autorizar o trabalho infantil, decorrência lógica da nova redação do 114 da Constituição da República, mais do que isso, num ordenamento jurídico adequado, como que eu posso admitir que um juiz dê autorização para o trabalho infantil se todas as consequências, a partir daquela autorização, serão apreciadas pela Justiça do Trabalho. Esse sistema jurídico não seria lógico se fosse dessa forma. Um juiz dá autorização para o trabalho infantil, como nós vimos aqui, se é insalubre, se é perigoso, ah, não, aí não é problema meu, aí é problema da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho tem que ter toda essa competência para, eventualmente, se der uma autorização para o trabalho infantil, fiscalizar como que esse trabalho está sendo desenvolvido. Então, a lógica do sistema leva a isso. A questão está subjúdice, tem essa DIN 5326 do Supremo, o ministro Marco Aurélio deu a liminar, mas apenas e tão somente para o trabalho infantil artístico. Sobre o restante, ele não falou nada, até porque o pedido era só para o trabalho infantil artístico. Então, essa questão está subjúdice. A FAO aponta aqui algumas formas de combater o trabalho infantil, que é muitas pesquisas nessa área, implementar políticas para essas famílias, envolvimento dos produtores e dos empregadores e das organizações dos trabalhadores, um diálogo direto de apoio às famílias vulneráveis. Aqui o doutor Cristiano já colocou a questão da agroindústria, eu acho que realmente a agroindústria tem um papel fundamental, inclusive na sua cadeia produtiva, que é a teoria do nosso querido ministro Maurício Godinho Delgado, que é a subordenação estrutural. E o doutor Flávio Cooper está finalizando um artigo exatamente sobre essa questão da responsabilidade da cadeia produtiva no combate ao trabalho infantil. O doutor Cristiano já colocou aqui a melhoria das escolas nas áreas rurais, é fundamental. Programa de redução da pobreza, que inclua a sensibilização do trabalho infantil. Os sindicatos têm um papel fundamental. A conscientização de nós, sociedade brasileira, de que as políticas de combate ao trabalho infantil são investimento, não são despesas. Nós vamos lucrar com isso no futuro. Nós vamos dar concretude ao artigo 227 da Constituição, nós vamos eliminar a pobreza, nós vamos ter uma mão de obra melhor preparada para o mercado, maior produtividade, menos casos de contaminação, práticas saudáveis de uso de herbicidas ou até mesmo a abolição do seu uso. Os empregadores vão ganhar muito com essa mão de obra mais qualificada. Essa é uma necessidade de uma sociedade atual, globalizada. Não tem como fugir disso. Nós vamos evitar a condenação internacional por dumping social, como eu coloquei aqui. Nós vamos aumentar a renda do trabalhador, nós vamos acabar, em grande parte, com a Bolsa Família, com esses programas assistenciais, se nós tivermos trabalhadores que tenham uma remuneração adequada. Nós vamos criar esse ciclo virtuoso, nós vamos garantir o futuro da nação, que será efetivamente desenvolvida em todos os sentidos, inclusive politicamente, para a gente não admitir mais essa questão. Eu sei que abusei do meu tempo, mas me perdoem, porque era importante para nós, o comitê, usar, bem utilizar desse espaço. E eu queria fechar aqui com vocês com uma parábola. A parábola do cientista e o quebra-cabeça. Tinha um cientista que estava preocupado em resolver os problemas do mundo. E o seu filho de cinco anos estava lá, o pai e o filho na casa apenas, e o filho de cinco anos o atormentando. Pai, o que você está fazendo? Eu estou tentando aqui resolver os problemas do mundo, meu filho. E toda hora o filho ia lá cutucar o pai. Até que ele ficou cansado, imagina, o que eu vou fazer para essa criança parar de me atormentar? Fala, eu já sei. Vou pegar o mapa mundo. E falou, filho, eu queria também resolver os problemas do mundo. Pegou uma revista, pegou um mapa monde, picou esse mapa monde em inúmeros pedacinhos, deu um rolo de fita adesiva para o seu filho, e falou, está aqui, filho, me ajuda a resolver o problema do mundo. Monte o mundo para mim. Conserte o mundo para mim. E imaginou que seu filho ia demorar dias, ia dar um sossego para ele continuar nos problemas, para resolver o mundo. Passado pouquíssimo tempo, a criança volta. Papai, papai, já consertei aqui, já montei tudo. E o cientista ficou incrédulo. Como que essa criança, em tão pouco tempo, resolveu isso? E aí, ele não acreditou. Será que meu filho é um gênio? Falei, filho, como é que você conseguiu resolver aqui, montar isso aqui tão rapidamente? Aí o filho falou, papai, era difícil mesmo. Eu comecei a tentar montar o mundo e não consegui, porque eu não sabia como era o mundo. Mas quando eu vi você tirando essa capa da revista, cortando isso daqui, eu vi que do outro lado tinha a figura de um homem. Falei, eu não sabia consertar o mundo, eu não sabia como era o mundo. Mas eu conheci o homem. E eu consertei, fui montando pela cabeça do homem. Quando eu virei a página, que é onde eu montei a cabeça do homem, eu virei a página, eu vi que eu tinha consertado o mundo. Então, o que eu fico aqui para vocês é que se nós, homens, aprendemos com essa lição, que consertando a nossa cabeça do homem, não admitir o trabalho do mundo, trabalho infantil, nós poderemos consertar o mundo. Então, muito obrigado e desculpe pelo avanço aí no tempo. Eu queria dizer ao desembargador João Batista que se todo o abuso que se cometesse no mundo trouxesse tanto benefício para a população e para a sociedade, nós estaríamos felizes, doutor João. Agradeço pela brilhante exposição. Ambas se complementaram. Sairemos todos nós daqui, seguramente, muito mais enriquecidos de conhecimento sobre esse tema tão importante do combate ao trabalho infantil. É importante reforçar o destaque do desembargador João Batista quanto à atuação do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho em particular como um dos poderes da República e sem que essa atuação interfira na necessária e indispensável imparcialidade das suas decisões, que é para isso que ela existe, mas esse engajamento nessas questões sociais tão importantes, das quais uma delas o combate ao trabalho infantil, que nós temos aqui este comitê presidido pelo doutor João Batista, composto pelo desembargador Flávio Cooper, pela desembargadora Tereza Asta, pelo juiz Tarso Vidotti, pela juíza Eliana Nogueira e pelo juiz Dantas Oliva, de Presidente Prudente. É muito importante que destaquemos aqui, num âmbito fora das nossas conversas judiciais, para que tenham noção de que, independentemente e sem nenhum prejuízo do estafante trabalho desenvolvido por esses magistrados, cuidando dessa carga de trabalho imensa, que só aqueles que estão dentro, lá dentro do Poder Judiciário têm noção, porque a sociedade normalmente vê o lado do atraso e não vê o lado do que se produz e do que se dedica. Então é muito importante destacar o esforço desses magistrados vocacionados e totalmente conscientes do seu papel social, fazendo esse trabalho, do que é fruto deste congresso, do que é fruto o combate ao trabalho infantil, o que é fruto do trabalho seguro, que aqui temos os embargadores de Mundo Fraga, que é o presidente do comitê, o combate ao trabalho escravo, que temos o desembargador Zanella, a presidência e outros colegas que o integram. Enfim, todo esse trabalho absolutamente espontâneo, de dedicação, além daquilo que todos nós somos exigidos na Justiça do Trabalho e no Poder Judiciário de um modo geral. Por isso, faço questão de enfatizar e de parabenizar e pedir uma salva de palmas para todos esses colegas que participam deste esforço. destacar também o apoio da presidência do tribunal, na pessoa do desembargador Lorival Ferreira dos Santos, para todas essas comissões, que é um apoio sempre ilimitado. Quando o desembargador João Batista se referiu àquela questão da Shell Basf, dando o exemplo dessas multas que são revertidas às entidades assistenciais e também tão pouco divulgadas, eu mesmo soube através de um noticiário na rádio CBN que aquela condenação desembargadora que vossa excelência foi a prolatora, não é isso? Na primeira instância da sentença, aquela multa de 70 milhões de reais, ela vai se materializar em um hospital de diagnóstico de câncer em Campinas. Já está tudo acertado. Uma espécie de filial daquele hospital que é um símbolo do país e um exemplo que é o hospital de Barretos, com toda aquela tecnologia, aquela experiência do hospital de Barretos e poucos sabem disso. Como uma decisão judicial constatando um dano coletivo com uma consequência tão cruel como aquela da Shell Basf traz algum benefício para a sociedade. Outra coisa que eu acho que é importante destacar também que nós estamos com tantas notícias ruins, negativas, é exatamente essa questão de que de 92 a 2013 nós passamos de quase 8 milhões de crianças no trabalho infantil para pouco mais de 3 milhões. É muito, claro que é muito. Mas temos que também ter uma noção da importância do progresso, da atuação e oxalá consigamos chegar a esta meta programada para 2020, mas dificilmente se considerar em 2020, mas mais brevemente da eliminação dessa chaga social. Eu quero encerrar lembrando aquele ativista indiano, doutor Oliva, que esteve fazendo aquela belíssima palestra no Tribunal Superior do Trabalho, Kailash Satyarth, que é Prêmio Nobel da Paz de 2014. Ele já resgatou no mundo, na época, pode ser que esse número esteja até defasado, mais de 80 mil crianças vítimas de maus tratos, tráfico ou exploração de trabalho no mundo. Ele tem uma... Ele se dedica exclusivamente a esse trabalho. E ele afirmou não se pode erradicar a pobreza e o desemprego dos adultos enquanto o trabalho infantil não for completamente abolido. E ele tem uma outra informação que dá a exata noção da inversão de valores que a nossa sociedade vive, que é um dado que ele informa, e é o Prêmio Nobel da Paz, não vou duvidar dele, mas é estarrecedor, diz que, e aqui nós, em todas as exposições, chegamos à conclusão que a base de tudo é a educação. A educação seria o patamar, o alicerce de todo esse trabalho para dar um resultado futuro. Ele diz, a principal solução seria a educação. E o problema da educação das crianças, vejam isso, poderia ser resolvido com 1% do gasto mundial com armas. Agradeço muito a presença de todos e declaro encerrado este painel. Aplausos 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 Aplausos